Você quer dar um beijo em mim com todo amor, diferente daquele que você dá na sua esposa? Quero, vem. Então chega pra cá que eu vou tirar sua venda. Tá bom. Vem. Vou. Vem. Estica o beijo, eu estico o meu, assim que quando encontrar você vai ver que sensação maravilhosa. Já tá esticado. O beijo, bastante beijo. Então vem. Vem. Vem com o beijo que eu lembro de uma feijoada. Vem. 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 Chorão. Os anjos, todos os anjos, louva e adeus para sempre. Agora você vai explicar pra sua raposa velha. Vem. 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 Obrigado.